Rua Oriente, R$123,00 É a feira da madrugada da Rua Oriente Esses vestidinhos aqui estão R$25,00 Esses estampadinhos aqui Tamanho único Conjuntinho de shorts e blusa também R$25,00 O conjunto sai R$25,00? Conjunto R$25,00 Ah, é uma malha, tipo sequência Cheguei perto pra ver o tecido Ó, várias cores Várias cores R$25,00 R$25,00, gente Esses daqui, estampados E o conjuntinho Beijões Até o próximo Tchau